Que era uma missão de faceless. Então, vamo lá. Então, vamo lá. Eu acabei de ver que o equipamento desse carinha que tá cuidando da base aqui, ó. Tá uma bosta. Tá sem armadura, tá com uma arma básica. Eu sempre esqueço de equipar essa galera, velho. Copy that. Tem que dar uma geral nisso depois. Solid copy. O cara tá aqui usando uma arma coil. O cara tá aqui usando uma arma coil. O cara tá aqui. Closing on target position now. Apenas uma arma. O único problema que eu tenho é que eu tô fazendo um trabalho. Apenas uma arma. 10 e 4. Vamos fazer isso. Desculpa. Vamos lá! Espera aí, deixa eu ver o WhatsApp aqui A ordem confirmada. Vamos sair. Não precisa derrubar duas vezes. O cara quer pular pela janela, parceiro. Não faz isso não. Doido. Você cai atrás e você está em sua própria. A hora do motor. 10 a 4. Ficou. Isso é afirmativo. Vamos para as coordenadas designadas. A hora do motor. A hora do motor. A hora do motor. A hora do motor. Vamos fazer isso. Ah, mas o celular eu não jogo não, hein? Se tem um crime antes de você, eu ouvi a lamentação das mulheres. Tivemos a cobertura. Aformativo, saindo. Correndo! Vamos fazer isso. Cuidado com os seus desejos. Aformativo. Copie isso. Cante de arma foderástica. O rifle e o escambao. Acompanhe aquela missão que eles são atacados e eles largam tudo no chão e saem correndo sem nada. Aí é foda, né? A minha forma. Uma boa noite para uma camada. Ainda assim é um lugar bom para ficar. Atenção. Vamos sair. Vamos fazer isso. Estou em cima. Não estou escanando. Estou em cima. Sem problema. Lá, eu tenho que sair daqui. Onde está em cima? Lá, eu tenho que sair daqui agora. Para ficar num ponto que a gente não chama a atenção do Facebook. Lá, eu tenho que chegar aqui. Lá, eu tenho que chegar aqui. Tem que chegar aqui. Lá, eu tenho que chegar aqui. Ok. Onde está em cima? Vou deixar até esse aqui sem cor mesmo, pra ver se detecta. Porra, aí vocês estão brincando comigo, né? E aí tio, boa tarde. Está com um leve delay no som? Como assim, bicho? E aí? E aí? E aí? Alô, alô, teste! Alô, alô, teste! A minha voz está normal? No jogo eu não consegui perceber. A ordem confirmada, vou sair. E aí? 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 Se eu for puxar a briga com esse cara aqui então. Pela portão dos 2FPS. Não... Estou em movimento. Estou em movimento. Eu tenho ordens. Eu tenho ordens. Eu tenho ordens. Estou em movimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto